Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio do abstracto. Parece uma armadilha, mas eu preciso mesmo das latas. Colete latas de spray em armazéns na doca desleixada ou em garagens no parque agradável. Aqui no parque agradável, a primeira lata de spray tá bem aqui nessa garagem. Bem aqui ó. A segunda lata de spray tá nessa outra garagem aqui ó. Bem aqui. E aqui na doca desleixada, a primeira lata de spray tá aqui ó. E a segunda lata de spray tá aqui. É isso aí, mais um desafio completo. Se você curtiu, deixa aquele like. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.